O governo de Israel anunciou neste sábado a libertação de presos palestinos para dar início à retomada das negociações de paz entre as duas partes. Ainda não se sabe a quantidade de prisioneiros que serão soltos, mas segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, o número pode passar dos 300. Muitos deles estão presos há décadas. A libertação dos prisioneiros mais velhos, atualmente em prisões israelenses, é uma iniciativa positiva para o início das negociações, especialmente porque ela sempre foi uma pré-condição palestina para retomar o diálogo com Israel. As negociações de paz estão paradas há pelo menos três anos, quando Israel decidiu manter as construções de novos assentamentos em territórios palestinos. A expansão dos assentamentos é um dos principais obstáculos para as duas partes em conflito. Mas o Hamas, movimento islâmico de resistência e que controla a faixa de Gaza, rejeitou a retomada para um acordo de paz.